Concurso Prefeitura de Curitiba 2022. Eu sou o Rodrigo, já chega daqui a no like, inscreva-se no canal. Pessoal, passando aqui para avisar que as apostilas já estão liberadas para baixar. Por que eu estou falando isso? Porque me perguntaram se tem materiais de apoio para o concurso Curitiba. E eu avisei que anunciei aqui no canal que tem apostilas. Então, você pode acessar agora mesmo o material que está aí liberado. Beleza? Rodrigo, é de graça essa apostila? Pessoal, não existe almoço grátis, certo? Tem um valor que você vai ter que estar contribuindo, vai ter que estar pagando para manter o site no ar, pagar professores. A gente sabe que professores aí deram gás para te apresentar o melhor material de estudo. Então, aproveite, pessoal, certo? Em vista do que você vai ganhar, você recupera isso rápido, beleza? Recupera rápido. Sabe quanto eu gastei para eu me tornar servidor público? Gastei mais de 15 mil, certo? A apostila está expressa, Rodrigo? Claro que não. Acesso edital para maiores informações, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Eu fui. Bons estudos.